Se você joga Minecraft, veja esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo, porque é muito importante. Vocês sabem, existem dezenas e dezenas de launchers piratas e originais, incluindo os mais famosos, para você jogar o jogo quadrado, Bad Lion Client, Lunar Client, o próprio launcher da Mojang, e o duvidoso Shig Niman Launcher, que é o launcher pirata mais usado e conhecido, principalmente pelo fato de ter sido um dos primeiros a surgir. E embora ele tenha sido um dos mais usados por um grande período de tempo, não demorou muito para surgirem outros ainda mais avançados e melhores. A famosa concorrência que acaba substituindo aquilo que, outrora, foi usado por milhões e milhões de pessoas. E além do Shig Niman, não precisamos ir muito longe para ver outros exemplos, como o próprio Craftylândia, que foi um servidor muito famoso com launcher próprio, vários minigames e ultra-hypado, mas hoje em dia já não é a mesma coisa. Mas desde aquela época, ter Minecraft original sempre foi um dos maiores desejos de um jogador, porque sem ele, não é possível jogar em servidores originais, ter seu nickname próprio ou até mesmo aquela skin que você tanto gosta. E claro, no modo single player também, ter o launch original facilitava muito na hora de você jogar com mods, instalar o forge, um java, um optifine. Então resumindo, todas essas barreiras foram fazendo com que criações piratas e criações alternativas fossem sendo lançadas no mercado para que os jogadores também pudessem ter esses benefícios que até então apenas o Minecraft original proporcionava. E no começo realmente foi mil maravilhas. Muitas e muitas pessoas passaram horas e dias se divertindo com seus amigos através do Minecraft Pirata. Além de que, claro, pagar 30 dólares na época não era nada factível. Os meus pais mesmo nunca confiaram nisso, em colocar um cartão na internet. Por isso mesmo o Minecraft Pirata fez a minha infância. Claro que tem aqueles probleminhas, tipo usar hack, usar cheats. O pessoal fazia isso a rodo. Você entrava no servidor e via o cara girando, o cara voando. Só que faz parte, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E isso no celular não era diferente. As pessoas baixavam através do Uptoid. Quem lembra do Uptoid, você baixava o APK do Minecraft para jogar com seus amigos e tinha hackers também e tudo mais. Mas é agora que chegamos no maior problema e na maior polêmica desse vídeo, que é as consequências da pirataria. Nos últimos dias, o TikTok e o YouTube recebeu bastante conteúdo de especialistas alegando que o T-Launcher, um launcher de Minecraft que teria a presença de spyware. E isso nada mais é do que um tipo de vírus que acabará infectando o seu computador assim que você instala o programa T-Launcher. Por isso esse vídeo é tão importante, milhares e milhares de pessoas usam e utilizam deste launcher há anos. Então, na teoria, já estariam sendo espionadas há bastante tempo. Mas calma que talvez não seja bem assim. Em informática, spyware, ou vírus espião, em português, seria um programa espião, né? Um tipo de intruso automático ou malware projetado para se infiltrar em um sistema de computadores e smartphones para coletar informações pessoais e confidenciais do usuário e enviar para uma entidade externa através da internet para fins maliciosos ou para marketing e análise financeira. Muitas empresas utilizam esse tipo de spyware para analisar o dia a dia das pessoas no seu cotidiano na internet. E é exatamente por isso que esse vírus é perigoso, mas não tanto assim. Porque, por exemplo, existe o cavalo de Troia, que é um vírus um pouco diferente que este já tem como objetivo corromper ali e manipular todas as senhas e informações pessoais do usuário. Enquanto o spyware rola em segundo plano de uma forma silenciosa e na maioria das vezes o seu antivírus nem o detecta. E com isso chegamos a dois pontos importantes. O primeiro, desde qual versão do T-Launcher o vírus está presente? Porque possa ser que nas primeiras versões não tinha esse vírus e em uma das atualizações recentes o pessoal percebeu que sim, tem o spyware. E o segundo ponto é, será que este vírus está sendo usado de forma maliciosa? Porque se até o momento ninguém teve grandes prejuízos com esse vírus, possa ser que de fato ele esteja lá apenas para a finalidade de marketing, coletando informações que no futuro poderiam ser vendidas sobre a rotina do usuário. E com isso, o único prejuízo que você ou qualquer pessoa que tenha o T-Launcher instalado no computador seria um pouco de lentidão, já que esse vírus acaba rodando em segundo plano. E enfim, há um pequeno tempo atrás, um tópico do Reddit coletou pesquisas sobre esse malware que a princípio não é detectado pela maioria dos antivírus. E esse tópico informa que na pasta T-Launcher, localizada em porcentagem app data porcentagem, você pode encontrar os arquivos Java e Skin MyScape. E quando estes são passados por um antivírus, nenhum tipo de alarme é gerado, mas se forem observados, será possível verificar que estes estão sendo eliminados e reinstalados constantemente. Inicialmente, a estratégia do T-Launcher é oferecer um launcher que funcione muito bem. E isso, claro, para não ser considerado à toa um dos melhores programas piratas de Minecraft. Mas com o passar do tempo, os arquivos seriam modificados e substituídos pelo verdadeiro vírus que terá a missão de infectar seu computador e espionar suas atividades. Então, resumidamente, ele faz algo parecido com o que a sua ex fez, ele te apunhala pelas costas. Desta forma, a melhor recomendação que pode ser feita, tendo esta evidência, é remover completamente o T-Launcher do seu computador e tudo o que é relacionado a ele. O problema é que, uma vez instalado, é muito difícil se livrar dos arquivos infectados, porque sim, eles podem se infiltrar em outros arquivos nativos do seu computador, incluindo até mesmo o sistema operacional. É por isso que o mais recomendado nesses casos é passar um bom antivírus no computador para poder verificar isso com certeza e ter mais tranquilidade. Eu dei uma pesquisada na gringa e acabei descobrindo que as pessoas que estão desinstalando o T-Launcher acabam tendo frequentes telas azuis, ou seja, o vírus que teoricamente estaria infiltrado no computador está crachando o sistema operacional propositalmente. Então, tomem cuidado, pesquisem bastante e se você tem algum amigo que é programador ou entende um pouco mais disso, deixe o seu relato aqui nos comentários para ajudar o próximo. E agora que ficou inviável usar o T-Launcher, é necessário descobrir um novo programa de Minecraft que seja confiável. E como eu citei no começo do vídeo, existem diversas opções, além de que, claro, é necessário sempre ficar atento também aos mods que você instala. Se você é daqueles que gosta de jogar com mods, sempre procure uma fonte confiável para download. Além disso, outros problemas gravíssimos aconteceram envolvendo o T-Launcher. O Minecraft divulgou uma nota há um tempo atrás explicando o descobrimento de uma vulnerabilidade no sistema Java que colocava os jogadores em risco. Basicamente, uma log chamada Log4J foi comprometida afetando todos os sistemas baseados em Java do mundo, incluindo o Minecraft. O nosso jogo quadrado foi o primeiro a descobrir isso, tomando as medidas necessárias para proteger seus jogadores e a comunidade. Então, quem tem Minecraft original já está seguro e isso já foi resolvido? Entretanto, o T-Launcher alegou que só corrigiria essa questão para quem tem o T-Launcher Premium, ou seja, você basicamente tem que pagar para ter uma versão pirata segura do seu jogo favorito. Agora tem que pagar pela pirataria, é brincadeira, viu? Se for para pagar o T-Launcher Premium, ao invés de usar a versão gratuita, é melhor comprar uma Minecraft original logo? Porque o T-Launcher pago está por volta de 20 dólares, apenas 9 dólares mais barato que o original, e as vantagens são superfluas, sabe? São skins em HD, capas animadas e suporte mais rápido. É uma piada, basicamente. Mas enfim, todos os jogadores que jogam em servidores multiplayer estão expostos a essa falha. Se você só joga no modo single player, então fique tranquilo. Porém, se você usa o T-Launcher para entrar em vários servidores questionáveis, saiba que existe uma falha capaz de atingir o seu computador. Todavia, não é apenas isso. Quando você quer instalar um mod no seu Minecraft original, você baixa o Forge ou Fabric, que são sistemas e sites muito confiáveis, com infinitos mods, infinitas modificações seguras, feitos por empresas e pessoas confiáveis. Já agora no T-Launcher, você é praticamente obrigado e induzido a baixar os mods do próprio banco de dados do programa. Então, qual a sua segurança de baixar um mod de uma versão pirata do Minecraft? Se acontecer algo, você nem tem muito bem para quem reclamar, você nem sabe muito bem quem são os fornecedores e, enfim, alguns usuários do Reddit já relataram ter encontrado falhas e até vírus em alguns mods disponíveis no T-Launcher. Isso é perigoso principalmente para crianças que querem apenas jogar o game igual seus youtubers favoritos, mas acabam colocando suas máquinas em risco. E quando o papai chegar do trabalho e perceber que o PC está todo lento, todo travado, porque o filhinho baixou alguma coisa indevida, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Isso foi muito específico, talvez seja uma experiência própria, mas enfim. Outro ponto não menos importante de se mencionar é o fato de como esse launcher é cara de pau e mercenário. Esse programa foi criado por um russo em 2015, inspirado em um launcher aqui do Brasil, chamado Anjo Caído, que foi muito famoso em meados de 2013. Esse russo foi sagaz e registrou a marca T-Launcher em um país chamado Seychelles, no continente africano, uma nação com menos de 100 mil habitantes. Ah, Léo, mas por que ele criou nesse país tão afastado e específico? Porque é um paraíso fiscal isento de impostos, o que ajuda a ocultar as informações sobre os proprietários. E isso é um pouco questionável, mas ainda assim não é o pior de tudo. A questão mesmo é que após eles terem a marca, eles registraram os direitos autorais da palavra T-Launcher, de modo que ela só viesse a existir no site deles. E com esse poder em mãos, eles supostamente começaram a mandar intimações para outros launchers piratas de Minecraft por conta de direitos autorais mesmos, de modo que no final, o único programa pirata de Minecraft fosse apenas o T-Launcher. E eles nem são donos do Minecraft, eles nem são Microsoft, mas teoricamente estariam limpando a concorrência, sabe? Isso é o poche mijando no cachorro. Inclusive, um programa de Terraria chamado T-Game Launcher também foi derrubado, mesmo não tendo nada a ver com Minecraft. Até mesmo um site que existia antes do T-Launcher e se chamava T-Launcher também foi derrubado. Ou seja, acabaram criando um monopólio onde o programa mais popular, obviamente, seria o deles, tendo oportunidade para ganhar visibilidade e dinheiro. Nem sei se eu posso falar isso, mas na minha opinião, desestalhem o T-Launcher imediatamente. Mas enfim, vocês acham que a Microsoft vai ficar assistindo tudo isso caladinha? Ela até pode estar calada, mas com certeza ela toma providência sim a respeito disso. Um caso muito popular que eu posso citar para vocês é os servidores piratas que foram bloqueados pela Mojang. Um exemplo é a Rede Sky, um dos maiores e mais populares servidores piratas que já existiram, que no momento está fechado, mas houve uma época aí que eles tiveram que mudar de IP, mudar de endereço por problemas burocráticos aí com a Microsoft e a Mojang. Então sim, eles analisam essas coisas, eles ficam de olho, mas é muito difícil aí você conseguir bloquear todos os infinitos clientes piratas que existem, já que são muitos e também eles ficam em paraísos fiscais, onde é muito mais difícil aí você ter suporte para tomar medidas legais. Por isso, o Minecraft Bedwork é a maior aposta da Microsoft, porque lá tem tudo integrado diretamente no jogo, sistema de coins ali de dinheiro real, que as pessoas gastam dinheiro dentro do jogo, então fomenta muito melhor ali o bolso dessa burguesia safada, já que os mods, skins, mapas são todos vendidos dentro do próprio game. Mas enfim, de todo modo, a maneira mais segura aí é você usar o programa original do Minecraft, então por conta disso, eu trouxe três métodos para vocês conseguirem, Minecraft original de graça ou de uma forma no mínimo mais barata. Número 1, Game Pass. A Xbox tem um serviço de assinatura de jogos eletrônicos, onde mensalmente você recebe uma certa quantidade de games para jogar. Todos os meses você recebe jogos diferentes, que claro, não são infinitos e nem vitalícios, mas são jogáveis durante 30 ou 60 dias. O Minecraft também está no serviço Xbox Game Pass, sendo que no primeiro mês você paga apenas 5 reais. Tudo bem que no segundo mês, no terceiro e os demais você vai pagar 44,99, então compensaria muito mais você já comprar a versão vitalícia do Minecraft, né? Mas ainda assim, é uma opção interessante para testar durante 5 dias, já que custa apenas 5 reais. Número 2, Sorteio do Super Lawzão. Para quem não sabe, estamos sorteando 3 gift cards de Minecraft original. O link estará no comentário fixado e basicamente você coloca um nick e um e-mail para entrarmos em contato e logo em seguida segue os passos. O requisito do sorteio é votar no e-mine no prêmio iBash, tirar print do seu voto na página de votos que aparece a data e horário e então enviar lá no site. E pronto, você já estará participando. Muito fácil e muito rápido e você pode fazer isso todos os dias, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar. O bom é que demora apenas 5 segundos. Além disso, você também pode nos seguir no Instagram, Twitter e Twitch para aumentar as suas chances, mas não é obrigatório. E número 3, Lives do Lawzão. Em 3 missões ao vivo, eu já dropei para a rapaziada uns 12 gift cards de Minecraft. E eu tenho todas as prints e depoimentos, como vocês podem ver na tela, é tudo real e verídico. O melhor de tudo é que você pode ganhar isso e muitos outros prêmios apenas assistindo as lives. Eu estando ao vivo, você deixa ela aberta e ganha pontos que quando acumulados podem ser trocados pelos ídios da lojinha. Eu estou fazendo um live há 3 meses, então o pessoal já resgatou em peso, Discord Nitro, Pix, Steam e muito mais. E enfim. Uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas é aquela velha questão de, ah Léo, eu uso Minecraft pirata, será que eu estou cometendo algum crime? Não. A Mojang está assente que existem sim vários launchers e ela não faz nada a respeito porque ela sabe que, primeiro, não tem como bloquear a pirataria em todo mundo. E segundo, que as pessoas que usam a versão pirata do jogo não terão as vantagens que as pessoas que usam a versão original tem. Então a pirataria nunca pediu que o Minecraft fosse o jogo mais vendido do mundo. Então pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado e jogar em paz com seus amigos. Apenas, claro, tomando sempre cuidado com aquilo que você baixe na internet.